Quebra do Osso Deixa eu escolher aqui meu poder Quantos pontos eu tenho de bônus Pedro Já que a gente já entrou na questão Se eu tivesse um poder mutante, qual que é ser Caralho Que termo difícil Posso pegar qualquer um dos Dos X-Men Pode Teleporte Igual do Noturno O foda é que deixa Um cheio de peido no caminho Ah, mas isso você deixa quando anda, então não tem problema Ai ai Porra, levantou Vamos ativar Resistência a toxinas aí galera Pedro Nós vamos pra mais um Quebra do Osso de crossover Vem cá, tá faltando ideia Pra pauta Toda pauta agora é fria Não, tá Agora é assim Toda pauta é fria Porque está complicado Daquela vez Na veste do seu libertário Quebrei seu gado Nós fizemos um sobre Liga da Justiça Agora vou puxar Sardinha do meu lado Vamos falar um sobre X-Men Meu grupo de heróis favoritos Eu cresci lendo essa merda Não podia deixar Depois de falar Liga da Justiça Vamos falar de X-Men também Nada mais justo Né Mas vem cá E a referência pra Liga da Justiça Que você tem é qual? Os filmes? O filme que não existe De Liga da Justiça O X-Men, né? Ah Não Os filmes não, velho Tá maluco, velho Eu não gostei de nenhum dos filmes Se tiver 17 Eu vou assistir os 17 filmes Vou pagar Vou sair xingando No cinema Eu não gosto Eu não lembro de falar de X-Men 1 X-Men 2 É uma bosta Aquilo lá não é X-Men Enfim Cadê a roupa amarela, né? Exatamente, cara Exatamente Pô, né? Compra a ideia Eu também acho, cara Eu também acho Então Mas então vamos falar do desenho Com mais roupa amarela de todas, né? Aquele de 92, 93 Que Que povoou nossa infância Com melhor tênis sonora Exatamente E também Qual fase da revista quadrinho? Não, então Gente X-Men Evolution tá fora Aqui não é X-Men Embarrado no baile Então Não vem com essa E nem de filme também Aqui é fúria, porra Aqui é fúria, porra Nós vamos falar, Pedro Da equipe azul E equipe dourada De Chris Claremont E depois que o Jim Lee Faça uma parceria com ele Que eu sei que você não gosta do Jim Lee Então a parada é massa velho mesmo Ah, cara Mais ou menos Dos massa velho de Jim Lee Ao menos pior Então vambora Só pra ficar claro Se a gente juntar os dois Se a gente juntar os integrantes Das duas Equipes X-Men Eles formam 13 Então Vai seguir o mesmo procedimento Um pra cada trip Nós Vamos ter que encaixar Não tem como fugir, não São esses personagens E fudo Beleza? Pode ser Beleza Então tá bom Então vamos lá Pra começar Nós vamos começar pelo líder Da equipe azul Ciclope Ciclope do Chris Claremont E Jim Lee Não é aquela Desgraça daquele cara Que aparece no filme O personagem já é um coxinha E aí nos filmes Ele fica mais Mais sem sal ainda Né, cara? O Ciclope Ele não é um O Ciclope Ele é líder, cara Ele não é assim Um coxinha Não Ele é o cara Que vai fazer a coisa certa Pelo ideal certo E ele é o líder Da porra toda É, mas Pegando referência Lá no outro Quebra do Osso Eu não acho Que ele seria Um filho de Gaia Assim como O Superman Que também é o líder Né A gente tinha Determinado o que era Eu acho que Sei lá Ele fica Mais pra outra tribo Mas eu tô Com um pouco Dificuldade de dizer qual é Sei que é o especialista Diz aí Cara Engraçado Porque Assim como você disse Né Do Super Homem Eu acho que O Ciclope Ele é O preso de prata Na parada Oh, cara É a única opção Que eu tinha pensado Saca Eu ainda não Tinha muita certeza Mas eu lembro Já ter visto Algumas histórias Em que o O Ciclope Ele se volta Contra o Professor X Que é o mentor dele Né Sim Então, sei lá Faz Faz um pouco De sentido Com Perder a sanidade E voltar Contra os próprios ideais Isso aí Com o preso de prata Né Na verdade Ele se volta Contra o Professor Xavier Mais por uma loucura Talvez Do Professor Xavier Ele assume o fardo De líder Agora eu vou tocar Essa porra E vai ser desse jeito Entende? Ele é meio que um Preso de prata Como o Albert Né Um líder Que sabe Que sabe ser líder Mas que ainda é Meio Ainda é meio Incerto Ele tem a liderança Ele tem a liderança dele Questionada Em especial Pelo Wolverine Porque tem outros Métodos Ele não Não é O mais capaz Dos X-Men Em nada de tipo Apesar Um paralelo Ali com a tempestade Por exemplo Que é a líder De outra equipe Então Essa liderança Fica meio Como dizer assim Eu acho que a liderança Ela fica meio Fica meio na balança Sacou? Só que ele é o primeiro O primeiro X-Men O primeiro A gente pode fazer O primeiro lobo A coisa toda Mas aí eu acho Que ele é um preso de prata Nesse sentido Do Albert Da vida Beleza Já falei Já falei da tempestade Então vamos pra ela Olha Eu vou dizer pra tempestade Peregrinos silenciosos Não só por ela ser africana Mas eu acho que O lance dela ser órfã Tá certo que outros X-Men São órfãos também Mas ela tem uma Mas ela tem uma Real desconexão Com a terra natal dela E ela era Eu não tenho certeza Sobre isso Você me corrija Se eu estiver errado Mas se eu não me engano Ela já foi Tipo uma princesa Uma rainha Alguma coisa assim Ela era praticamente Uma deusa da atriz dela Pois é E perdeu Perdeu o título Perdeu O título O título de nobreza E o poder Político de fato Então eu acho que Esse lance de perda E ser órfã Parece um pouco Um peregrino silencioso Além dela ser africana E não estar na África Então sei lá O que você acha? Eu concordo com você Eu ia contar ela Como peregrina Como peregrina silenciosa também Acho que Acho que o caminho É por aí Ela tem essa parte Mística também Aquilo que você Sempre critica Em X-Men Ela tem um poder genético Que altera o clima Que é bizarro É bizarro E ela tem essa coisa De bruxa E tal Eu acho que Casa bem Então tá aí Os dois líderes Das duas equipes Equipe dourada E equipe azul Wolverine Ah, o Wendigo Não é, cara Não é, velho Não tem como, né, velho É, eu sei que você Não gosta do Wendigo E acaba gostando Do Wolverine Mas E tudo a ver Eu não sou Fã-boy do Wolverine Não O Wendigo Deve ser dos X-Men Que eu menos gosto Sério? Sério Sério Ó, gente Ouvintes 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 Deixa eu falar Uma coisa aqui pra vocês Isso é um exemplo De um fã Entendeu? Isso é um exemplo De um fã verdadeiro Ele conhece os X-Men Pra saber que o Wolverine É um bosta Entendeu? Que existem personagens Mais interessantes Esquece Hugh Jackman Esquece Hugh Jackman O cara certo Pra interpretar O Wolverine Sabe quem tinha que ser? Aquele Marcos Pasquim Bota fé Aquele pescador parrudo Que é baixinho E marrento Tem a cara feia Só faltou ele ser caolho O meu guinho Tipo isso Tipo isso Não Eu acho que o Wolverine Tem essa parada Brutal Do Endigo Acho que muita gente Vai falar dele Cri de Fênix Do Guerreiro E tal Essa coisa toda Meio berserker Mas eu acho que ele Pende mais pro lado Selvagem Do Endigo É pra não falar Que tem uma edição Que é Wolverine Contra o Endigo Exatamente Que é muito boa Vamos fechando as equipes Que eu acho que vai funcionar Vai funcionar melhor Agora vai até foda Psilote Caralho Psilote É Eu nem lembrava Da existência dela Tem uma Catan Ela dá umas voador Então põe o portador Da luz Ele vai ter um outro Oriental Porra Mas você é o cara Que fala Da parada oriental Contra o clichê Porra Dos portadores Ah eu sei Mas eu não conheço Os X-Men Tão bem assim Eu não sei Se vai ter um outro Que se encaixe Bem pra portador Da luz Então a gente tem Que cumprir Essa cota Mas eu ainda preferi O punho de ferro Tá Tudo bem Eu vou falar Portador da luz Não por causa Da katana Ou os traços orientais Não Ciloc pra mim Ela seria uma portadora Da luz Ciloc ela é Britânica E através De um portal Leia-se Os editores Queriam Representar Outras raças Eles acabam Colocando Ela Ela passa Por uma mudança De corpo E acaba Que ela Ela tem Uma Dificuldade De De se entender De se conhecer Sacou E aí Por conta disso Ela acaba Ela não sabe Quem ela é Porque ela tem Uma ninja assassina E ao mesmo tempo Ela é a Lei de Britânica Vamos dizer assim Um poder Psique E aí Eu acho Que encaixa Com o lance Da fúria A dualidade A dualidade De estar em xeque De não saber Exatamente Quem é E de um lado Estar sempre Evitando o outro Tentar Alcançar Um equilíbrio Então eu acho Que ela Não só seria Uma portadora Mas como ela também Seria uma portadora Filodoxa Saquei Bacana Mas o que eu acho O que eu acho Engraçado É que eu acho Que a Psiloc Tanto a Psiloc Quanto a Vampira Elas passaram Por um processo De De se tornarem gostosas Porque elas eram Barangas No início Tipo isso Ah mas o traço Também Tudo Eu acho Ah não é não Cara Se você olhar bem A personagem Da Vampira Principalmente Ela era uma baranga Era uma véia Que foi ficando Cada vez mais nova Ela era uma véia Historioso caso De De Vampira Ah cara Sei lá Eu acho que tem Muita coisa A ver com Com o traço Mesmo Saca Eu acho que Talvez uma Exigência de mercado Que eu sou Todo mundo Aí entra também O Jimmy Que todo mundo As mulheres Estão todas gostosas Os caras Estão todos fortes Na década de 90 Nos quadrinhos Todas as mulheres Estiam lordosas Pra que na bunda Ainda na 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 equipe azul Espera Um dos X-Men clássicos Aí o Fer Quando eu tô falando É o Fer Azul Aham Claro O cara O Fer é o meu X-Men favorito Ah é? É Eu gosto pra caralho Do Fer Ele foi o primeiro X-Men que eu vi Eu lembro até hoje Disso Eu vi Personagem azul Peludo No jornal Olha que bizarro No jornal Aí eu falei Pô Que da hora Ainda usava óculos Era cientista E tal Mas agora Relacionar com o lobisomem Eu acho muito difícil Porque por um lado Eu diria Talvez É Não sei O que tem Poder ser um estudioso E tudo Mas não acho Que tem a ver também Então Não acho que seja isso não Sabe? Eu acho difícil Aham Por outro lado Também fico pensando assim Pô Talvez Talvez Andaria de dois faltos Porque ele é uma besta Uma besta literalmente Aham Uma criatura lá Mas que ainda é um cara Que preserva O pensamento lógico E É Acho que nesse sentido Seria melhor Um andar de duas faltas Talvez Porra Você tá roubando Tá com minha pauta aqui Não é possível Eu tô usando os poderes Do professor X Aqui Você falou que ele teve Pelo transporte Vem pra cá Leu minha pauta E voltou Tipo isso Eu também Vou dizer Um andar de duas faltas Ele é um cara Vertial Mas com um pensamento lógico Essa dualidade Dos andar de duas faltas De ser o longo E o humano Ao mesmo tempo Olha que interessante O meu X-Men favorito Com a minha tribo Menos favorita Aham Curioso Aham Ainda na Na equipe azul Gambit Putz Eu tinha me esquecido Desse merda Tô só me espereçando aqui De forma sincera É o cara Realmente não sei Se não houvesse O Banshee faz parte Dessas equipes ainda Não Não Então Fiano Por quê? Ah eu diria Eu diria que o Fiano é o Banshee Como não tem Fica pro Fico pro Banshee Irlandês Claro Ora Onde mais Onde mais No livro de Lobisome Você vê a palavra Banshee É nos dons De Fiano Não é Então tá É isso aí Mas como não tem O Banshee Vai ter que ser O Gambit Com o Fiano Porque Ele é um cara galante Que É Né Ele tá Ele tá preocupado Com a guerra deles Com a luta deles Mas com os próprios Interesses também Ele também tá querendo Enfim Ele também tá querendo Dar uma metida Né velho Que tipo isso Cara Pra mim Gambit Senhor da Sombra Sério? Sério Olha só É porque teve uma época Que ele foi um traidor Dos X-Men Não Ele é o traidor Dos X-Men Né O bicho Bem de volta Por conta disso E o Gambit E o Gambit Ele tem todo um passado Negro Que ninguém Sabe como é Que ele já se aliou A Irmandade De Mutantes Né Que é responsável Pela Junto Com ele É responsável Pela Eles arrancam As asas Do Arcanjo De certa forma Eles são Né Tem essa parada E o Gambit Leva esses caras Até lá Ele é o cara Do passado sombrio E ele quer Defender o dele Ele luta pela causa Mas ele quer Defender o dele Ele não tem ambições De ser líder Mas ele vai Proteger o seu segredo A todo custo E o segredo dele É a base Do cartão de cartas Que ele mesmo montou Entendi É faz sentido Deixa eu riscar Aqui o senhor sinistro Então O senhor das sombras Eu tinha pensado No senhor sinistro Para o senhor das sombras Pô que possa Cara Os senhores das sombras Mereciam coisa melhor É Aquele colãozinho rosa Não dá certo Não dá certo É verdade Mas então Sobretudo Para disfarçar Tá bom então E o Gambit Em construção da ação O cara só quer dar uma metida O Gambit Dá uma metida Porque a nação Na nação garoa inteira Tá ligado Ai ai Então tá Já que você está falando Dela então Vampira A vampira Do Chris Claremont Não uma baranga Eu ganhei que você Descrevi Tá Cara Eu acho que isso daqui Pode ser um meio Um pouco controverso Mas eu vou dizer Filho de Gaia Por que? Eu digo Que ela é Filho de Gaia Porque Os filhos de Gaia Boa parte deles Tem uma relação Complicada Com o fato De serem lobisomens E terem a fúria Ela tem um poder Que funciona Como a fúria Para ela É o que alimenta As capacidades dela Mas também É uma coisa Muito ruim Para a experiência Dela Como mutante Então sei lá Acho que isso faz sentido Com o filho de Gaia Mais que com Qualquer outra tribo Esse lance do Garou relutante Tudo Cara Isso é foda Porque Assim como A vampira Dessa época Dos X-Men É a minha X-Men Favorita Sempre Gostei Da Personagem Mas Eu vou falar O que cena É? Explica aí Porque assim Primeiro A primeira Explicação É que são 13 Vai ter que encaixar De qualquer forma Então A vampira Ela rouba os segredos E os poderes Dos outros Para usarem Contra eles Sacou? Ela realmente Rouba segredos? Sim Ela rouba segredos Porque ela rouba Ela não sabe Quem que ela é Talvez aí Nossa Agora Vem aqui agora Da mesma forma Como os filhos de Gaia Desculpa Da mesma forma Como os Uctenas Devido a curiosidade deles Eles estão se espalhando Pelo mundo E acaba que a tribo Fica sem identidade De certa forma Se você pegar Só a identidade Dos vinhos Da América do Norte Você está Entobrecendo bastante Os Uctenas Na minha opinião A vampira Ela também tem Essa mesma questão Da identidade dela Ela não sabe Quem ela é Porque toda pessoa Que ela toca Ela pega um pouco Da mentalidade Da personalidade Dessa pessoa Além dos poderes Ela pode sim Saber alguns segredos Segredos eu falava Mais no sentido De poder mesmo Tá com? Então ela Tem várias Mentalidades Que formam A personalidade dela E Essa coisa do poder Ela roda o poder Dos caras Alguns Temporariamente Outros De maneira De maneira Fixa Mas isso tudo É a carga Do escritor É claro Não tem Nenhum tipo De explicação Plausiva Para isso E aí Ela vai usar Esses poderes Contra Os outros E ela vem Também Assim como O Zucktena Ela vem De uma cultura Ela é sulista No sul dos Estados Unidos Ela é do sul dos Estados Unidos Mas poucas coisas Que você sabe A respeito dela Ou que você sabe É por isso que ela E o Gambit Tem um relacionamento Porque o Gambit Também é do sul dos Estados Unidos É de Nova Orleans É Mas o dela É um sulista Mais tipo TNC Uma parada Assim Mais nesse sentido Ela é mais Redneck De certa forma E que Acaba que Um pouco Dessa cultura Acaba isolando Ela um pouco Dos outros X-Men Que eles são Mais cidadãos Do mundo Do que ela Tá Que ela vem De um núcleo Mais fechado É Os outros acabam sendo Mais progressistas Também Sim Ela meio que Tá com os X-Men Porque ela é uma Vítima do poder E não porque Eu não sei É como Não Mas é uma coisa Mais ou menos Desse tipo Ela acaba Fazendo O que na cabeça Dela é certo Em vários X-Men Você tem Ela diz O que fazer Porque apareceu Alguma coisa Do tipo A cura Do vírus mutante Por exemplo Saquei Pô Que casalzinho Né cara Um senhor das sombras E uma Porra Só o Irm Só o Irm Pra fechar A equipe azul Jubileu Puta merda Jubileu Jubileu Caralho Difícil Pra mim Vale Crotan Vale Vale Sperac Não E Peleiros Também não Droga Então não sei Cara Para mim A Jubileu Ela seria A Filho de Gaia Da coisa A pessoa Não tem A parada Pacifista Da coisa Toda E ela Seria Extremamente Próxima Do Wolverine Que foi Quem Salvou Ela Mas Ela Tem O lance Ela vem De Ela é rica Ela vem Desse ambiente O pai dela Ela é de Beverly Hills Mas ela é a mais nova Dos X-Men E aí eu vou Casar com aquela Ideia que você fala Que os Filhos de Gaia São filhotes Elas não é Públicas Exclusivamente Sobre isso Mas ela De certa forma Ela perdeu tudo Ela não é humana Ela não se encaixa Nesse padrão E aí ela resolve Lutar pelo que é certo E ela é quem Apazível também O mais violento Dos X-Men Exatamente Ela vai fazer Um paralelo Do cara mais sombrio Com a X-Men mais colorida Uma coisa meio Batman Robin talvez Sim E aí E o Wolverine Encontra um pouco De paz nela E ela tem a inocência De uma criança Ela luta Gostei 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 Bacana Beleza Fechamos a equipe azul Então agora nós vamos Para a Jean Grey Porra Jean Grey Difícil Fúria negra Porque ela de vez em quando Fica na TPM E vira Fênix negra Não por causa disso Mas a Fênix negra Tem um papel Nesse No meu argumento A Jean Grey Cara Ela não é uma Amazona Plástica Mas ela é uma mulher Extremamente forte Ela é uma das primeiras X-Men Ela está nos X-Men Até hoje Ela já passou por tudo Ela vai ficando Meio maluca Por conta das Vozes que ela escuta Na cabeça dela Até o professor Criar os bloqueios Defensivos E explicar para ela O que é que ela tem que fazer E tal Essa parada toda De certa forma O poder dela É uma parada Meio bruxa E o lance Da Fênix negra Cara Para mim É tipo Uma grande Explosão Da Wild Pode ser Isso daí É um bom argumento Ela muda Ela muda A personalidade dela Ela muda As características físicas Dela Inclusive Os poderes também Os poderes também Então você pode pegar Inclusive O lance das flores negras Serem contaminadas Serem contaminadas Pela Wild E elas começaram A sofrer mudanças Devido a proximidade Da Wild Elas começaram A sofrer mudanças Que elas não conseguem Que elas não conseguem Explicar Tá E ela é De certa forma Um dos pilares centrais Ela faz Apesar dela não ser ali Da equipe piorada Ela é O grande elo Dos X-Men Você tem o Cyclope E ela é A mulher do Cyclope É quem apoia ele Ela tem essa coisa Com o professor Xavier Toda Ela tem Uma das alunas Mais dedicadas E a mais poderosa De ele Então acho que ela Acaba incorporando Esse papel de mãe Dentro do X-Men Saquei É Vou ficar com o mesmo Porque Eu gostei da sua explicação Eu também não Não teria nenhuma ideia Pra Beleza Tá apertando o cerco Tá ficando complicado aqui Colossos Colossos Cara Critfenris Só que Philodox Cara Pra mim também Ele é o guerreiro Dos X-Men É Sem dúvida Ele é o tanque Mas Ele não é um Um cara Que gosta Da 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 disputa Como Os Critfenris Pelo contrário Ele é até Meio bobão É Ele se colocou Na luta Porque a família dele Foi toda dizimada Isso Mas não é O cara Que Tá lá Na luta Porque gosta Porque tá se divertindo Por isso O aspecto Philodox E também Ele tem Um lance De ser o cara Certinho O que Transforma ele até É meio bobão Isso não é um aspecto Que Se relaciona Com o Criado de Fenris Mas por outro lado Alguém que foi Disciplinado A vida toda Num 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 Um regime Assim Extremamente Rigoroso Ou ele se torna Um cara Extremamente Revoltado Violento Ou então Uma pessoa Propensa a baixar A cabeça Pra Pra normas E regras Né Então Talvez esteja Nesse segundo caso Ele é o cara Certinho Que faz a coisa Certa Que é meio Boboca Mas ainda é O O cara Que vai distribuir Porrada Torto-direita Eu acho Que ele é Um aspecto Bem militar Da coisa É É Essa disciplina Militar Eu sou guerreiro E é isso que eu vou fazer Eu não vou Discutir com vocês Porra de estratégia Nada Você vai me falar Eu vou chegar lá Eu vou bater no cara E vou quebrar ele Eu sou mais forte Do que ele E se você Continuar considerando Esse lance Dos militares No aspecto Da disciplina Da ordem É Você acaba se distanciando Um pouco Do Digamos assim Do ânimo Na batalha Da felicidade Por estar brigando Não é Não é isso que os militares fazem Eles obedecem ordens Eles estão Eles estão lá Batalhando Porque é o que tem que ser feito E não porque eles gostam Necessariamente Né Então aí Casa com o Colosso Homem de gelo Cara Ninguém Porra Eu não sei nada Do homem de gelo Cara Bob e Drake Pois é Eu não sabia nem Que o sobrenome dele Era Drake Então Vou deixar essa contigo Cara Eu vou falar Oidor de osso Porra Por que? Porra Começa que o cara Ele deve ter sido Mais doado Porque no começo Ele era um boneco De neve Com bota É Então assim Com certeza Ele sofreu bullying Dos X-Men Originais Fato Além disso Ele tem esse aspecto Crianção Dentro dos X-Men Ele também É um dos mais novos Sim São só edições Mais recentes Em que ele é um cara Mais adulto Mas naquela época Ele ainda era Um brincalhão E ele tem um lance Com o pai dele Que não gosta Ele é a vergonha Do pai dele Porque o pai dele Queria que ele fosse Sei lá Que ele fosse Aquele universitário americano Que ele fosse Jogador de futebol Ou qualquer coisa Do tipo O americano Mas ele é um mutante Ele é a desgraça Do pai dele Então O pai dele Não sente orgulho Nenhum dele Pai humano dele Mortal Ele é filho De dois mortais E o tempo inteiro Ele tentando Se provar Para o pai dele Ele tentando Conquistar um lugar Diante do pai dele E aí tem coisas O T-B-X-Men Sempre falou muito Sobre preconceito Então ele tinha Uma namorada Opal Que ela chamava Que era asiática O pai dele Tipo O tempo inteiro Não gosta disso Pô Vai namorar Todo mundo Não basta ser simultâneo Você ainda tem que arrumar Uma asiática E aí depois Ele chega lá E Ele tem uma Tem uma revista Inclusive Que ele Inclusive De essa revista Que ele vai Que ele visita o pai dele E ele tá com a vampira O pai dele Tipo assim Porra Primeiro uma asiática Agora uma mutante Tipo Que mais Você quer me desgraçar Como mais E é sempre ele Em busca Da aprovação Do pai dele E ele acha Que os valores Dele Vem da criação Que o pai dele Deu pra ele Tá cor E aí Então aquela coisa assim Igual dos corredores Que tudo que eles acreditam E tal Por mais que eles tenham As suas próprias filosofias Isso tudo vem Do serve Da nação Garou Que cospe neles Eles tentam fazer o que é certo E os caras cospe neles O mundo inteiro Então eu colocaria ele Como corredor de osso Mais por essa relação Do pai Do que propriamente dito Dentro dos X-Men Eu não sei se o Noturno Tá em alguma dessas equipes Tá não Mas eu diria que o Noturno Tá pra roedor de osso Não tá né Ele tá na Excalibur Não era Ele faz a parte de Excalibur É Já que ele não tá Nessas equipes Tudo bem Mas pra mim Minha escolha de roedor de osso Seria o Noturno Justamente por causa Desse lance né Ele Ele O cara é azul Então Ele não se encaixa em lugar nenhum Ele não se encaixa De jeito nenhum Então ele É obrigado a se esconder A viver a margem do mundo E tal Pelo menos no início Da história dele Ele é Tem uma visão negativa Sobre ele mesmo Por causa disso Pô cara Troca o Homem de Gelo Pelo Noturno aí Vamos ser felizes Beleza A personagem é bem melhor Bem melhor Arcanjo Então O Arcanjo Pra mim Ele também é um preso de prata Não consigo enxergar ele Como nenhuma outra coisa Porque Sam Worthington Não é O nome dele Warren 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 Então o terceiro O cara já tem o nome da nobreza Rico E aí É Porra É isso aí sabe Arranca as asas dele O cara enlouquece Vai pro mal Vira um dos cavaleiros do apocalipse Acho que é isso aí Mas Você tem outra ideia? Cara A gente vai ter que encaixar aqui agora né Então Quais são as tribos que sobraram? É Eu vou falar fiana Porra Que bosta hein Não dá certo não Não Mas talvez Se você for pegar a parte do anjo E do arcanjo Tanto que o cara O tanto que o cara mudou Ele tem esse lance da dualidade Dentro dele Porque é como se De certa forma As psiquias dele Se misturassem Bem parecido com o que a Psylocke faz Depois de um tempo Eles até namoram Ou algo do tipo Não sei se eles Eles namoram Não sei se eles Namoraram Eu tenho certeza X-Men também É uma putaria Um cesto do caralho Todo mundo pega Todo mundo É verdade Mas peraí cara Tô aqui pensando No Clis Claremont Que a gente tá falando Não tinha aquela personagem Cristal Que era uma cantora Da disco Pra ser Não Mas aí não tem De ninguém Pô cara Mas dá certinho Com os Fianas Não Não Disco e tal Não Disco Conflito Dentro dela E uma coisa do tipo E enquanto A Psylocke Busca um equilíbrio O arcanjo Ele é Propenso A A esses dois lados Mais Mais ativos Saca Tipo é como se É uma determinada revista Uma determinada situação Que fosse o anjo E outra Que fosse o O arcanjo Assim como você reclamou No episódio de Liga da Justiça Que não tinha O O super gêmeos O macaco Eu tô aqui deixando O O meu incômodo Do Banshee Não ser Fiana Do Noturno Não fazer parte Dessa equipe E E da Cristal Também não ser Um preso de prato Usando o chama Trimulante Beleza Mas se tem a Cristal A gente pode trazer O long shot Eu acho que ele ia ser Um Fiana Mas Beleza Tem um negócio Da sorte Do irlandês Aquela Aquela coisa toda Saca O foda de focar Só nas equipes De heróis No caso de X-Men É que a gente Deixa de pegar Alguns personagens Que encaixariam Bem melhor Nas tribos Sim Por exemplo Você falou o Gambit Para o Senhor das Sombras Quando tem o Magneto Ali do lado Não Mas é Tem que fechar Nisso daqui Ah Tem outra coisa Também Os filmes São posers Tem uma coisa Mais posers Que o meu poder É voar Mas é impressionante Porque o Arcanjo É o X-Men Mais inútil Porque todo mundo Voa E esse inútil Ainda tem uma asa Para sentir dor Qual é É velho Mas o Arcanjo Ele lança Os darmos É mas ele passou Maquiagem azul Na cara Não deu certo Não ficou Não ficou fashion Nada a ver Aquela roupa O Anjo Ainda tem um lance Quando ele chega Ele é a finzão Da Jean Só que ela Ela pega o Ciclope Sacou E ele não gosta Do Ciclope Então o cara Também está desesperado Para dar uma Sacou A força de vontade Do cara É lá embaixo Ele cria a Jean Aí deu certo Aí Ele vai para o Ciclope Ele tem Ele tem A tempestade Também Sacou E ele tem outra coisa Ele tem outra coisa O cara é porrão Ele foi em cima De todo mundo E aí Atolá E o Aí atolá Que bosta E o pai dele É morto Por um criminoso Ele vai Atravo De um criminoso E descobre Que o criminoso É o tio dele Sacou Que está querendo Problemas na família Problemas na família O cara está querendo Os cairns Está querendo A fortuna da família E tal E das fontes Essa coisa do Tony Saquei É legal É Ele tem Esse tio Acaba Rola parada Meio Meio Hamlet No caso Que ele Começa a conspirar Para casar Com a mãe do arcanjo Para pegar a fortuna Sacou Nossa Saquei Aí Aí Casa E agora O Bishop Também conhecido Como Bispo O Bishop É O Bishop faz parte Dessa equipe Meu Deus Então ele é croatão Não Eu vou Estar logo O que ele é Ele é Garra vermelha Que faltou Porra Mas o cara Vem do futuro Ele tem um trabuco Ele é um garra vermelha Tudo E o que ele quer fazer Não sei Não sei Eu não sei Para que o Bishop Existe Não Para morrer Sei lá Ele volta Porque ele quer impedir O assassino Do Charles Xavier Que é o No futuro dele É o Gambit E aí ele quer nem saber Ele já chega Já passa para cima Do Gambit E tal tudo Mas Muitas vezes Ele é o único Sobrevivente Da época dele Então A pinta aí No interjo Essa coisa toda E ele Ele está disposto A pagar o preço Ele é o X-Men Que o método dele Choca os outros Vou ver nem naquela Besta selvagem Mas o método dele Choca os outros Porque aquela coisa Se vê aí Ah e esse cara Que vai morrer Ô bicho Casualidade de guerra Pô bicho Estou nem aí Se esse cara vai morrer Ou não O que eu estou fazendo aqui É Protegendo O Professor Xavier De uma certa forma O que eu estou fazendo aqui Ah Vou proteger Gai E tal E foda-se O que é que a gente tem que fazer A gente vai usar um dom aqui Para invocar uma onda gigante E causar um tsunami E matar o resistente de um humano Foda-se É isso mesmo Ah mas eu não gosto não Ainda preferia que o Garra Vermelha Fosse o Dente de Sabre E acabou Ou o Selvagem Que anda junto com o Dente de Sabre Na Era do Apocalipse Mas aí Aí o nível massa velho Da coisa Estourou E aí pode Pode dar tchau Pro Jim Lee Chamar Rob Leifold Que aí já era Enfim Essas foram as nossas Considerações Então a gente tem Da equipe dourada E azul Dos X-Men A gente teve que fechar São 13 personagens São 13 trilhos A gente teve que fechar E beleza Então é só isso aí mesmo Obviamente Igual o Pedro falou Que tem outros personagens Que representam Uma das trilhos melhor Mas eles não fazem parte Dessa equipe De nenhuma das duas Então Tipo Rio Vamos lá de fora Pô cara Peraí 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 Só uma coisa Não tem uma época Que Acho que era Justamente na época Do Jim Lee Que na Na mansão Xavier Tinha um Um dragãozinho De É o Da Kid Pride É então Como é que chama Esse bicho Você lembra? Ah O dragãozinho roxo Lá Ele fica sendo Garra vermelha Por quê? Uá Você queria colocar O Gleek Lá do A porra do O Gleek O Lockheed É O Lockheed Então O Garra vermelha Você tá querendo Descontar Véi Índia Pássima É o Indigo Né cara Pô Mas aí Pelo menos Combina Ó Você tá pegando Boa que eu não tô falando Que o Garra vermelha É o dentinho Lá do Não o dentinho Da Nação Garou O dentinho lá Do Do Quarteto Fantástico Quem? Eu não sei Cachorro Cachorro com antena Que teleporta Ele é dos inumanos Porra Ah é inumanos Isso Então beleza Então isso aí O bom da Marvel Como é que o X-Men Tem formação Pra caralho A gente pode fazer o Ih ninguém vai fazer Liga da Justiça América Não Porra Então Então Howard the Duck Como Garra Vermelha Howard the Duck Então Galera Valeu Pedro Valeu 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 Calma 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 Do universo de X-Men Quem seria De X-Men Não pode os vilões Quem seria De X-Men Qualquer X-Men Agora O Cable Por que? Porque o Cable é um boss E você tem que matar ele Ah a mística Por que? Ah cara Sei lá Ela é evil Porque assim Olha só Se você pegar Os mutantes vilões Os mais clássicos O Magneto O Dente Sabre A mística Groxo Blob E quem mais está faltando Desses O que representa O mal encarnado Para mim É a mística O Magneto Ele é muito mais Um planejador Um mastermind E a mística É quem está lá Para fuder Com a galera E aí a gente Precisa frisar Mais uma vez Que não estamos Levando em consideração Esse filme Que transformou ela Numa heroína E sim aquela mística Do desenho animado Das livros quadrinhos Que ela era Uma vilã Da puta Eu vou seguir Seu argumento Eu vou falar Que a Moira Mactagy Ia ter A dançada Investar ao negro Porque ela é Escocesa A Moira Não é a mulher Que o Xavier gosta Ela já namorou O professor Xavier E ela é vilã? Não Do universo de X-Men Como eu disse Ela não era Para ser vilã Ela é escocesa Ela namora com a Xavier Que vai ser tipo Gaia aí No caso aí Ela teve um relacionamento Com o Banshee Segundo a Serpiana Ela gera o Proteus Que é um dos vilões Mais fodas Que os X-Men Já enfrentaram Ela pega o vírus legado Transmite para a galera Morre Só foge a porra toda Saca? Ela é uma Uma vilã acidental Exatamente E ela é E ela ajuda Humanos e mutantes Na ilha a morrer E o que ela faz Nada mais deve Que um experimento Que inclusive Tem um campo De dançamento Espiral negro Que faz uma parada Do tipo Coisa bem mais Da segunda edição Pô legal Vamos fazer Um contra um aqui Você pega o Zizá Que eu pego a Moira Fechou Valeu Pedro Valeu 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 galera Muito despedido Para todo mundo Valeu 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 A ve-ra E... A ve-ra